Música A pauta segue com os médicos cubanos, pontual você entrevistou a maior especialista no assunto, como é que funciona a diplomacia médica de Cuba? É uma coisa extraordinária, três vezes a taxa americana aqui dos Estados Unidos, e com esse excedente de médicos, Cuba, há décadas, manda equipes médicas para países pobres, para países onde tem catástrofes naturais, e é um programa que é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um modelo para o resto do mundo. A Organização Mundial de Saúde gostaria que o modelo cubano possa ser adotado por outros países. Essa medicina em que o médico vive dentro da comunidade, em que o médico está 24 horas à disposição dos pacientes, naquele lugar onde ele vive, é muito interessante o sistema, e agora os brasileiros vão conviver com esses médicos. Então, o que ela diz é que em muitos países, como na Venezuela, na Bolívia, na África do Sul, onde há um grande número de médicos cubanos, houve uma resistência enorme das associações de médicos locais. Como está acontecendo no Brasil? Por quê? Porque há uma resistência à mudança do modelo. É um modelo diferente, é um modelo muito mais popular, muito mais comunitário. Então, há uma resistência enorme dos médicos que foram formados dentro de um outro modelo, a essa inovação, é uma revolução mesmo na medicina. Então, ela explica assim, por que há tanta resistência. Mas, em muitos países, como na Venezuela, no Haiti, na África do Sul, os médicos cubanos acabaram ficando muito populares e as pessoas que são atendidas por eles são muito gratas. Milhões de pessoas no mundo foram beneficiadas. 600 mil casos de cegueira, cegueira causada por deficiência de vitamina, foram tratados e curados por médicos cubanos na África. Enfim, é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. A medicina cubana é um exemplo para o mundo.